12 semanas de gestação e o exame da translucência no cal. O exame da translucência no cal é validado para fetos que têm medida de até 45 a 84 milímetros, especificamente. Ou seja, entre 11 semanas e 0 dias até 13 semanas e 6 dias de gestação. Aqui temos um exemplo, um feto de 13 semanas e 1 dia de gestação, baseado na medida do comprimento cabeça nádega, que é aqui calculada em 68 milímetros, ou 6,8 centímetros. A translucência no cal fica aqui atrás do pescoço, essa regiãozinha aqui que estou apontando com a seta, e ela representa acúmulo de líquido nessa região. É mais comum observar aumento da translucência no cal em fetos que têm problemas cardíacos, as chamadas cardiopatias, e também síndromes genéticas várias. Aqui eu demonstro um exemplo de translucência no cal aumentada, apontado com a seta branca. Temos uma translucência no cal normal e com a seta vermelha, uma translucência no cal aumentada. Esse feto, no caso, tinha uma síndrome genética. Como eu não gostei muito da qualidade da imagem via abdominal, eu mudei para via endovaginal, onde aqui a gente consegue observar que não é só a translucência no cal aumentada, na verdade o feto está todo inchado, o termo médico seria edemaciado, né? E a gente observa aqui uma translucência no cal bem aumentada, medindo 5,3 milímetros. Tchau! 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 Tchau!